Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e no nosso vídeo de hoje para as eleições 2020 nós vamos discutir a respeito de uma recente decisão do TSE sobre a reserva de gênero para os órgãos partidários. Já não é novidade que os partidos políticos precisam reservar uma cota mínima e máxima para cada gênero quando se fala em registro de candidatura, mas foi feita uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral se essa mesma reserva de gênero precisa ser obedecida para a composição interna dos partidos políticos e é sobre ela que nós vamos discutir hoje, tudo bem? No dia 19 de maio, na sessão administrativa do dia 19 de maio, o plenário do TSE analisou uma consulta que foi formulada pela senadora Lide Sidamata do PSB Bahia e essa consulta versava sobre o seguinte, a possibilidade de que a regra de reserva de gênero de 30% para mulheres nas candidaturas proporcionais também incida sobre a constituição dos órgãos partidários, como comissões executivas, diretórios nacionais, estaduais e municipais. Ou seja, nos órgãos partidários, no processo de direção desses órgãos, precisa também reservar o gênero no mínimo de 30%? O que o Tribunal Superior Eleitoral alegou? A ministra Rosa Weber disse que a não aplicação dos 30% da cota de gênero simultaneamente nos âmbitos externo e interno das agremiações constituiria um verdadeiro paradoxo democrático, não sendo crível que a democracia interna dos partidos políticos não reflita a democracia que se busca vivenciar na última instância. Seria incoerente buscar ali uma representação dentro das casas legislativas obedecendo ao 30% mínimo e 70% máximo, sendo que nos próprios partidos isso não fosse obedecido. Então a ministra Rosa Weber disse é incoerente obedecer externamente e não obedecer internamente. Então a primeira pergunta desta consulta foi respondida de forma positiva, que deveria sim os partidos políticos obedecer esses 30%. No entanto, não há caráter vinculativo, ok? Porque para isso precisa de uma alteração legislativa, trazendo ali, impondo a esses partidos políticos essa necessidade. Em seu entendimento, então no entendimento da ministra, a afirmação do primeiro quesito da consulta ocorre sem vinculatividade normativa, em caráter abstrato e sem natureza sancionatória. Ou seja, para aqueles que não seguem essa norma, essa regra, não teria natureza sancionatória neste momento. Dessa forma, os pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas que não tenham aplicado a reserva de 30% seriam analisados caso a caso pela justiça eleitoral. Então a gente percebe que, mais à frente, nós teremos uma alteração legislativa a respeito desse entendimento. Por que seria incoerente buscar essa representação externa, sendo que os próprios partidos políticos não aplicam internamente esta vinculação de representatividade? Tá certo, pessoal? Então, é importante que vocês, partidos políticos que estão nos ouvindo, já começam a refletir a respeito dessa composição interna, respeitando essa representatividade e essa reserva de gênero. Também, não só de forma externa. Então vamos andar na linha, né? Seguir o mesmo raciocínio para que essas representações também sejam respeitadas. Tudo bem? Qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail. Um grande abraço e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!